Nós tivemos agora, recém, três perguntas que nos chegaram pela FIENG, que eu gostaria, não sei se o embaixador teria disponibilidade de tentar fazer alguma reflexão a respeito. A primeira que nos chegou, agora há pouco, é do doutor Rodrigo Alejandro Cecim Barrud Torres, que é presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento e Defesa Social, INDS. Ele escreve, excelentíssimo embaixador, em evento realizado na data de hoje, organizado pelo Credit Suisse, o presidente da República Jair Bolsonaro afirmou que o objetivo do governo é passar da recuperação baseada no apoio ao consumo para um crescimento sustentável. Assim sendo, de que forma a promoção dos serviços da indústria e dos investimentos podem contribuir para a alavancagem da economia nacional nos próximos anos? Um pouco já foi respondido ao longo da apresentação. Que eu reitero um pouco as linhas centrais. A promoção, temos que exportar mais, temos que exportar o valor agregado, temos que buscar novos mercados, temos que negociar acordos que vão ampliar os horizontes e as condições regulatórias para a exportação dos nossos produtos em condições de competitividade. Temos que ampliar condições de atração de investimentos para que o Brasil também tenha a sua infraestrutura aprimorada. São diferentes frentes que vão permitir esse salto. Não é uma resposta que vai direcionada para uma só linha. São diferentes linhas de ação e eu diria que é uma expectativa que todos temos de que com a recuperação da questão da pandemia nós possamos estar mais... E o mercado também, que nós temos que contar com mercados que vão importar. Vejam bem, a questão da economia dos Estados Unidos, Argentina, nossos parceiros importantes, para mencionar dois, nós temos que contar com um revigoramento desses mercados para que possamos exportar mais. Enfim, não é só uma questão do Brasil. Então, é uma resposta complexa e multifacetada. Perfeito. Recebemos também aqui do doutor Roland von Urban, presidente do Sindicato das Indústrias de Artefatos e Beneficiamento de Borrachas, Baixa e Elastômeros do Estado de Minas Gerais, Simbor Minas. Como está a perspectiva, após o Covid, do projeto Apex para ajudar o pequeno empresário a participar em feiras internacionais? Um pouco também esse tema já foi mencionado pelo embaixador, da impossibilidade de realização de feiras agora. Mas, enfim, se houver alguma reflexão... Nós temos aqui um enfoque em indústrias e serviços. Mas a Apex está voltada para todos os setores. Então, eu convido os empresários a estabelecer contato com a Apex, porque certamente existem instrumentos, existem planos e formas de capacitação dessas empresas para exportar melhor nesse desafio que nós vivemos, onde o digital vem se impondo por muito mais adão. Eu diria que as ferramentas têm que ser adaptadas para a promoção comercial. A Apex, sem dúvida alguma, e se ele tem alguma expectativa em relação a um determinado mercado, é evidente que os setores, os nossos SECONs, também estão equipados para dar o apoio, para responder alguma pergunta, para esclarecer alguma dúvida.